Um dos segredões do nosso recém-nascido é não juntar duas curvas, sono e fome. Eu fiz um post essa semana sobre livre demanda, tá, Fábio? E aí a livre demanda é muito comentada, muito falada, enfim, tá? E assim, vamos debater aqui assim, ensinar as nossas ouvintes aí, porque há, assim, uma confusão muito grande entre livre demanda, virar escrava do peito e 24 horas bebê pendurado e não ter rotina alguma, né, versus aquele esquema clássico de mamadas a cada três horas, dorme duas horas e meia, três, né, aquela coisa aqui cultural que nos três primeiros meses, as mães ali, de primeira viagem principalmente, imaginam que, meu Deus, demanda é inviável. Ou eu viro índia e amamento 24 horas por dia e não durmo e nem meu bebê dorme, ou ele dorme só no peito. Sim. Ou eu faço o esquema rígido de três em três horas, sigo a risca, nananã, aquela coisa quadradinha, né? Então, assim, há um meio termo entre esses dois pontos, né, que são os extremos. E que, muitas vezes, na maioria das vezes, não funciona, né, Fábio? Exato. Fala aí sobre essa questão, né, da livre demanda. Pouca coisa, né, Vô? A gente tem umas duas horas, eu acho, então, né? É, mas assim, ó, se a gente falar sobre isso, tem um mundo de informação aqui, as meninas podem perguntar também, mas acho que é um ponto bem legal de a gente começar, porque... É, com certeza. Né? É, a dúvida de todo mundo, né, e eu acho, Rô, que existem vários pontos pra gente entrar quando a gente fala em livre demanda e horário fixo de mamada, né? Em primeiro lugar, a gente precisa partir do princípio de que cada um é um ser individual. Cada bebê é um ser individual, cada pai é um ser individual e cada mãe é um ser individual. E esses três vão formar uma dinâmica familiar. Com o próximo filho, eles talvez tenham que ter outra dinâmica, né? Então, claro, vai ter a dinâmica dos quatro, mas o que eu quero dizer com isso? No momento em que eu estabeleço de três em três horas pra esse bebê, eu quero lembrar que o que a gente tá formando quando esse bebê nasce é um reloginho biológico, né? Ele vem pra conhecer esse mundo com esse reloginho sem horário, ele vem, ele não vem... Tem pais que tem a sorte de ter um bebezinho que vem ali dormindo 12 horas à noite e só acordado durante o dia. Ok, dá certo? Algumas vezes dá. Mas a maioria não. A maioria vem mamando a cada duas, três horas ou até menos, né? Eles vêm fazendo as mesmas funções dentro de 24 horas. A nossa evolução vai ser começar pouco a pouco a mamar cada vez mais durante o dia pra gente conseguir suprir uma necessidade calórica de 24 horas. Então, se eu sigo por tempos e tempos suprindo a necessidade calórica desse bebê, em 24 horas eu sigo nessas três em três horas, duas em duas horas durante um ano ou dois. Então, eu vou seguir sem fazer essa diferenciação. O claro e o escuro a gente diferencia. Mas e a alimentação? Se eu delimito mamadas de três em três horas durante o dia, alguns bebês até se adaptam razoavelmente no começo. Mas logo quando eles dão um estirão e eles não têm mais mamar nesse espaçamento, eles vão mamar onde? Durante a noite. Durante a noite. Então, eles viram e começam... Vai faltar geladeira à noite, né, Fábio? Exatamente. É aquela história. Na dieta, na frente dos outros, eu vou manter. Mas à noite eu vou lá, ó. Então, gente... É, Fábio, deixa... Pode falar. Desculpa te interromper na tua lógica aí, mas eu acho legal também eu fazer um... Com certeza. Tentuar algo de amamentação no meio. E justamente quando acontece, né, essa questão de eu controlar horários rígidos de mamada, de três em três horas, por exemplo, dia e noite. Quando entra nesse pico de crescimento o bebê, né, ao final do primeiro mês tem o primeiro pico e aí vai, né, vai seguindo vários. Muito. Que o bebê tem uma demanda maior, uma necessidade maior. O que que acontece? Aquela mama estava acostumada a amamentar de três em três horas. E aí entra um bebê com uma necessidade maior. E o que que acontece? É aquela loucura do pico de crescimento onde a mãe não dá conta. E mesmo que ela deixe o bebê pendurado 24 horas, a resposta ao aumento da produção de leite não é de uma hora pra outra. Exato. Diferente de uma mãe que praticou uma livre demanda, né, que é... Livre demanda é o quê, né? Quando o bebê der o sinal de que quer mamar, eu vou colocar no seio. Exatamente. Com certeza. Ótimo. Exatamente isso. Exatamente. Segue aí a tua explicação aí. A dinâmica. Então, nesse caso, o bebê que tá super organizado num horário, e isso é um ponto bem importante. Esses dias, Rui, eu recebi uma mãe, o bebê eu acho que tinha um ano e um mês, se não me engano, e não tava dormindo legal já há muito tempo. E a mãe fez sono quando o bebê tinha quatro meses. Logo quando ele tá desenvolvendo a rolagem, né, quando ele tá começando a rolar e que ele começa a gastar muita energia e a tendência, e eu vi que tinha uma pergunta aí do bebê de cinco meses, é esse bebê ir comer à noite. Ele vai lá abrir a geladeira à noite porque a livre demanda tá liberada. Então, o que acontece é que a gente tem muito que cuidar desses momentos e saltos porque é ali que eles vão dar a engatada geral, né, é ali que eles vão entrar direto pra poder mamar muito e aí o bebê acaba assim, acostumando, sem dúvida nenhuma, com esse processo da noite. Essa mãe que me procurou, ela disse que indicaram pra ela espaçar de quatro em quatro horas as mamadas durante o dia. Olha, como que a gente vai com um bebê de quatro meses, em pleno salto de desenvolvimento, começando a aprender a rolar, habilidade de braço maravilhosa, dizer pra tirar mamada de urna? O que que aconteceu com esse bebê? Perdeu peso, né? Claramente. Quando a gente delimita a mamada num bebê de quatro meses, principalmente as de urnas, ele vai perder peso. Então, e a mãe não tinha se dado conta, eu disse, gente, mas ele entrou numa... E aí o que acontece? Tá! Entramos com a fórmula. Então, há um ciclo e daí vem lá do processo de desinformação de alguém que deu uma informação que não é legal e que tá provavelmente nos livros aí de encantadores de bebês, né, que são os livros que trazem rotinas fechadas. E como que o bebê de três meses, todo bebê de três meses, precisasse de três em três horas mamar. E o absurdo é que quando passa pra quatro, precisa de quatro em quatro mamar, sabe? Isso não pode acontecer. Porque é isso, gente. Evolução do sono é... Eu aprendo a suprir a minha necessidade calórica mais durante o dia pra eu poder dormir durante a noite. Então, a gente vai, voltando lá atrás, de três em três horas, de duas em duas, alguns de hora em meia, hora em meia, se eu conseguir liberar durante o dia e liberar, não é virar escrava do peito. Até porque o bebê que vive plugado, muitas vezes ele não supre toda essa necessidade dele. Muitas vezes a gente chega e é quando a avô me chama, né, diz, Fábio, esse bebê tá o tempo inteiro no peito e ele tá com sono, na verdade. Ele não tá com fome. Ele tá com fome e com sono. Porque, gente, um bebê recém-nascido, com sono, ele não consegue mamar direito, tá? E isso é importantíssimo. Muitas vezes, eu chego nas casas e várias vezes eu e a Rô atendemos, quando a Rô me chama, atendemos juntos casos que já estavam introduzindo ou já estava introduzida a fórmula pra que esse bebê pudesse se distanciar. Mas, na verdade, era uma organização de sono. Se não houver uma organização do sono, ele não vai conseguir ter força pra mamar. Lembrem que a força e a energia do recém-nascido, ela é mínima. Ele mama e já sai capotado do peito, né? Então, é importante fazer um equilíbrio sim, Rô. A livre-demanda, principalmente, ela durante o dia é maravilhosa e leia-se livre-demanda. Não ficar 24 horas no peito, porque isso leva os pais à exaustão e a mãe à super exaustão, né? E isso acaba tendo uma questão de vínculo também, às vezes, muito forte. Mas, é, esse bebê talvez precise mamar mais do que o outro bebê do vizinho, né? O bebê do vizinho encaixou numa três em três horas até ali, né? Até o próximo pico de crescimento. Ele estira três centímetros e vai mamar à noite, né? Vai pro bar mamar, que nem eu digo pros pais. A noite a gente vai pro bar e aí tá liberado. Ai, moça, deixa eu colocar uma coisa muito importante que eu acho legal. Quando eu falei lá no começo, não sei se todo mundo tava aqui, mas de cada mãe, cada pai, muitas vezes as mães que são mais organizadas, né? Mães muito organizadas, mais categórias que tem um comando da sua vida dentro de uma organização bem legal, essas mães tendem a usar esse três em três horas, porque organiza a elas também. Só que o bebê, ele vem desorganizado, ele não vem desincronizado. E por isso que quando me perguntam, precisa incluir uma, estabelecer uma rotina pra recém-nascido? Não. A rotina do recém-nascido é mamar. Ele precisa mamar pra crescer e depois ali entre o terceiro e quarto mês a gente começa a ver sinais de rotina nele. Ele tende a dormir mais tal hora, no meio do dia, em que momento ele tende a dormir e aí sim. Então cuidado com a rotina instalada no começo, porque ela pode dar certo até o segundo, terceiro mês. e depois entra numa bola de neve muitas vezes, tá, gente? Isso é um caso. Sim, hein, Fábio? E eu pensando aqui, tu explicando, né? Já pensando nos casos que a gente já atendeu dessa mãe, até que recentemente, até o mesmo nome que o teu, né? É. Que eu cheguei lá e ela me chamou por conta de achar que o bebê estava passando fome, que ela ficava 24 horas, né? Quase que no peito. E geralmente são todas que a gente atende, né? É. Ele mamava e aí ele saía do peito capotado. Quando ela ia largar ele, ele acordava e aí acordava pedindo mais peito, né? E ela, obviamente, estava assim num nível de exaustão. Ela começou a dar fórmula por acreditar que era fome e aquele bebê começou a aceitar a fórmula, obviamente. E aí ela já estava num processo de vendo que, opa, está escorrendo a amamentação entre os meus dedos, né? Exato. E aí eu fui lá e identifiquei que ela tinha bastante leite, que não era problema mamada, que o bebê mamava bem, enfim, né? E que esse bebezinho, ele estava ficando irritado de não dormir, né? Porque um bebê que não... Porque, assim, sim, o bebê recém-nascido ele precisa mamar, mas mesmo dentro dessa não rotina, né? De um recém-nascido, redondinha, existe uma rotina. Existe uma sincronização, né, Rô? Sincronização é boa porque rotina remete àquela coisa quadradinha das três em três horas, né? Dependendo dos pais, pode escutar, exato. Então, o que que é a sincronização, né? Nasceu aquele bebezinho, não tinha dia e noite, dormia a hora que queria, comia 24 horas, não sentia frio, não sentia... Nasceu. Meu Deus, né? Dá uma pane no sistema. Óbvio que ele vai solicitar o peito pra todos os motivos, né? Geralmente, tá? Claro, salvo casos onde o bebê está com alguma dificuldade que não consegue mamar, mamar no seio, não consegue manter sucção, um bebê pequeno pra idade gestacional, enfim, tem algumas situações onde, né, não se estabelece bem assim o início. Mas, se ele tá mamando bem, com a técnica correta, tá tudo indo maravilhosamente dentro, né, do esperado, por exemplo, né? Aquele bebê que tá fazendo uma mamada eficiente, e aí tá, e aí eu já faço um gancho aí com as gestantes que estão assistindo, né? Tenho focado muito também em orientação pras gestantes, o preparo durante a gestação, porque elas precisam saber que sono e amamentação são processos de aprendizado, né? Exato. E elas precisam saber que existem técnicas, tanto pra ajudar o bebê a mamar melhor, pra conseguir amamentar com mais qualidade, quanto pra fazer o bebê dormir, né, a Fábio? Exato. Nesse início. Tem um mundo aí. Enfim, mas nesse bebezinho tá mamando bem, tudo bem, com a técnica de amamentação, ele vai mamar, né? Largar o peito, geralmente dormindo, ou ainda acordadinho uns minutinhos da capacidade que ele tem, falando de recém-nascido mesmo, né? E depois, logo em seguida, ele vai dar sinais, se ele está satisfeito da fome, da sede, da necessidade do peito, sinais de sono. E aí é que pega, né, Fábio, que muita mãe no pós-parto não consegue identificar que... Porque os sinais se confundem, muitas vezes, de recém-nascido, né? Ai, será que é fome? Ai, será que é isso? Ai, será que é aquilo? Né? E os pais ficam tentando fazer o adivinhômetro, né? Vai lá, testa e samba. Exato. É, então o que que acontece? Esse bebezinho, possivelmente, a gente está falando dessa sincronia, né? Então ele mamou, vai largar, ou já dormindo, ou meio acordadinho, vai fazer cocô, a mãe vai trocar, e ele vai voltar nas sinais de sono, que não tem condições de ficar muito tempo acordado. E aí vai entrar no soninho, na sonequinha, que vai levar aí, bom, tu é mais especializada que eu pra falar nesses intervalos, né? Pelo menos 40 minutos a uma hora entre mamadas. É o intervalo que a gente espera. E eu sempre digo assim, um bebezinho que ficou, que mamou, né? Mamou num peito, nos dois, que largou mostrando satisfação. Que daqui 15 minutos, 20, 30, solicita o peito de novo. Ela volta, né? Aí de novo. Meia hora, uma hora pendurado, pendurado, mamando, por exemplo, né? Nem sempre efetivamente. Nem sempre efetivamente. Exato. Aí solta, daqui meia hora, então ele não tem, né? Uma sincronização de mamadas e sono de qualidade. Soneca de qualidade. Exato. É, obviamente, que tem algo aí, né? E aí a gente precisa descobrir se é peito ou sono. Ou os dois, né? Às vezes o problema é as duas situações. Esses são os dois. Provavelmente nenhum dos dois tá satisfeito, né? Nem o sono, nem o peito. Se essa mãe, esse pai, enfim, né? De primeira viagem, geralmente, tá mais difícil. Na experiência, é mais difícil. É, depende do bebê, né? Às vezes algum bebê de segunda viagem aí chega... A gente já tem as segundas e as terceiras viagens, né? Muito. Exatamente. Então, o que que acontece? Se eu consigo identificar... Bom, eu sei que isso é necessidade de peito. E eu sei que essa mamada foi efetiva e foi de qualidade, né? Aí quem quiser saber aí vai acompanhando minhas lives, que eu vou entregando aí as técnicas. E que se naquele momento ali, esse bebezinho saiu satisfeito e, por exemplo, licordou porque fez cocô e eu fui trocar, ele vai despertar, né? E que essa retomada pode não ser feita no peito e sim com um ritual de soninho. Sim. E eu queria que tu falasse sobre isso. Sim. Porque daí, assim, aqui a gente já entra numa grande dúvida que muitas mamães me procuram e devem te procurar também. Meu filho fez associação de peito e sono, né? Exato. Ele só dorme mamando. Deve ser uma dúvida aí de várias que estão nos acompanhando. O que, como que eu posso, de início, evitar com que se crie esse hábito? Porque tá, se a mãe, se o bebê só usa o peito pra dormir dia e noite, acorda 20 vezes da noite pro bebê voltar a mamar, com 1, 2 anos, essa não é uma condição normal. Mas, se tá tudo bem, tá tudo bem, né, Fábio? Exato. Se tá tudo bem pra ti, tá tudo bem. Mas, assim, não é a realidade de muitas, né? Exato. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa dinâmica. Bom, eu sei que meu bebê fez uma mamada de qualidade. Ponto. Depois dessa mamada, né? Então, isso é um ponto importante. Se eu sempre fizer o meu bebê dormir no peito. Se só eu fizer o meu bebê dormir, se ninguém mais tiver a oportunidade de ensinar, ou se o meu bebê não aprender a dormir com outras pessoas e de outras formas, o que que vai acontecer no futuro? Vai, Fábio. Exato, Rô. Rô, é nessa hora, é a hora que eu gosto de dar o exemplo do casal que o pai é francês e a mãe é americana. Quando esse bebê, filho desse casal, completar dois anos, três anos, ele vai começar a falar francês com o pai e inglês com a mãe. E é ainda mais. Daqui um pouco ele vai estar mais espertinho. Quando ele quiser falar alguma coisa que o papai xingou ele com a mamãe, ele vai falar na língua que só os dois se entendem. E não na língua do papai. E as crianças, elas são assim. Foi, ninguém ensinou pra ela o francês e o inglês. Eles interagiram com essa criança no francês e no inglês. Eles não sentaram e botaram a criança pra aprender o que que é uma massa. Eles foram falando e naturalmente aquela criança já vai apontando pra bola na língua francesa e pra bola na língua inglesa. E isso é importante. Por quê? Porque a criança tem uma capacidade de aprendizado enorme. E a gente subestima às vezes essas crianças. As crianças, elas estão prontas pra aprender. Eu lembro que quando eu morei fora, eu morei fora um tempão e eu trabalhava numa empresa que era uma empresa de fora e automaticamente todo mundo falava inglês. Então muitas pessoas vinham com as famílias e o marido ou a mulher falava inglês pra trabalhar e o resto não falava. As crianças de 3, 4, 5 anos, em um mês elas estavam falando inglês fluente. E o pai ou a mãe que ainda não falavam, depois de um ano iam falar. O meu filho fez a associação de peito e sono. Não sei se eu já contei isso. Mas, Rô, o que acontece é, não é a criança que faz, é a gente que apresenta, né? É a gente que é... Como é que se dorme? É só dessa forma? Então, obviamente, eu só vou associar o meu sono com alguma coisa. Sabe o quê? Eu sempre digo, eu odeio a palavra associação negativa de sono. É como se fosse uma coisa horrível. No começo da vida, a gente precisa desse peito pra dormir, gente. É através... O bebê não produz a própria melatonina. Ele traz um pouquinho lá da barriga da mãe e é através do peito, né, Rô, que vem essa melatonina. Então, pro sono da noite, principalmente, é valioso pra dar aquela amolecidinha. Então, o que que acontece? Lembrando que o sono e a amamentação, a gente aprende. A gente aprende o quê? A gente aprende o que nos ensinam. Se me ensinam que o sono só tem a ver com o peito, eu vou dormir no peito, só no peito. Eu não vou dormir com o papai porque o papai não tem peito. Ou tem, mas não produz o tão querido leite. E depois, lá no meio da madrugada, quando eu acordar, automaticamente eu vou precisar desse peito. Por quê? Porque eu preciso dormir. Então, eu preciso do peito. Então, esses dias, uma mãe me disse, Fábio, meu filho não gosta de dormir e acorda dez vezes pra mamar. Eu disse, não, teu filho adora dormir porque ele tá te chamando pra mamar porque ele precisa dormir. Então, é bem sério isso, gente. Não é a criança que faz associação de sono. É a gente que cria essa associação de sono neles. E eles seguem nessa linha porque, enquanto não apresentarem o francês ou o inglês pra ele, ele vai continuar falando a língua do sono com o mamar. E é difícil tirar. Mas o que que é importante no recém-nascido? Só pra eu... Senão eu começo a viajar lá pra esse lado já. Sim, pra que nem eu, vai indo. Do recém-nascido. O recém-nascido... Uma... Agora, olha, nem sei se eu dou uma dica tão boa assim, Rô. Será? 82%... Ah, então tá. 82%. Vou dar. Entrega tudo. Bom, um dos segredões do nosso recém-nascido é não juntar duas curvas. Sono e fome. Aliás, nem pra mim. Eu com fome e com sono junto... Vocês sabem que uma vez eu disse pra um amigo, quando meu filhote tinha uns três meses, quatro. Ele... Ah, e aí? Qual é que ele é? Eu disse, nossa, ele é muito tranquilo, coisa mais querida. Mas não dá pra ficar com fome e com sono, né? E aí esse meu amigo olhou pra mim e disse, É, mas nem eu com fome e com sono sou muito legal. Eu disse, gente, como agir as crianças como se fossem completamente separadas da gente, né? Mas é isso. É cuidar pra que essa criança não tenha sono na mesma hora que ela tem fome. O que que acontece com isso? Eu vou pro peito da mamãe e que energia eu tenho pra mamar? Zero, né? Não, zero não. Como diz o meu filho quando ele tá cansado, ele... Mamãe, eu tô com 18% de bateria, ele diz. Bem filho da Fábio. É, bem filho da Fábio. Aí ele chega pra mamar e o que que ele vai fazer? E vai dormir. Abre e fecha, né? Ou com fome. Até vai... Oh, plugou. E vai... Dá umas engasgadas, aí para, aí tosse, aí... Já capotou. Então, essa mamãe foi... Entre dormir e comer, geralmente a prioridade é sono, né? É. Quando a gente tá com muito sono e muito cansado, a gente nem tem vontade de comer, muitas vezes, né? Tem aquela coisa... Parece que bloqueia, né? Rua fome. É inacreditável. Então, gente, cuidar pra não juntar essas duas curvas em nenhum momento na vida. Da mulher, do marido, do bebê recém-nascido, muito menos. Porque ele não tem como pedir ajuda de outra forma. Então, não... Fábio, como é que elas podem fazer isso? Como que, na prática, elas podem fazer... Elas podem fazer isso. Exatamente isso. Uma das coisas legais que eu gosto de indicar sempre é depois que esse bebê faz uma soneca legal, dá o mamar pra esse bebê. Esperar pra também, isso eu aprendi com a Rua, que ele não esteja morrendo de fome. A gente não precisa esperar o bebê morrer de fome. O que acontece é que, muitas vezes, a gente espera ele chorar pra fome e pra sono. Mas, poxa, a gente não precisa chorar sempre pra ganhar comida e mamar. A gente pode ir se organizando e sincronizando esses dois. Então, depois que ele descansa, é um horário bem legal de amamentar. Não limitando a só esse horário, mas tentando dar uns mamazinhos quando esse bebê acorda de uma soneca. E, exatamente, o que a Rua falou. Quando a gente tá com ele na barriga, ele já conhece o nosso barulho do coração. Ele está com a nossa voz o tempo inteiro. Um dos pontos que é interessantíssimo pros pais entrarem, pras vovós conseguirem botar pra dormir, é conversarem com a barriga antes desse bebê nascer. Fazer-se conhecido pra esse bebê, fazer que ele conheça, através da voz, essa voz que aconchega, é maravilhoso. Me lembro quando o meu filhote nasceu, que foram naquela hora do banho lá, foram dar o banho nele. Tinha umas horas que ele começava a chorar, o meu marido falava e ele fazia assim, ó. E parava de chorar. E a Carol Mena, uma pediatra que a gente também tem muito carinho por ela, ela uma vez na palestra disse, quando ele escuta a voz da mãe, ele fica quietinho. E quando ele escuta a voz do pai, geralmente o bebê faz uma esticadinha, que é a esticadinha que ele dá na barriga. Então, quando eu tava no carro, eu entrava no carro, o meu marido começava a falar e ele virava pro meu marido. Então, esse elo, esse vínculo acontecendo antes do bebê nascer, vai facilitar muito, porque um dos principais pontos é o bebê só aprender a dormir de uma forma. E aí ele só vai, de maneira muito justa, só dormir daquela forma e só retomar o sono daquela forma. O pai conseguindo entrar, a vovó conseguindo fazer dormir, ele já vai conhecer uma outra forma, por exemplo, no colinho de dormir. E não tenham expectativas muito grandes, meninas e mães de recém-nascido e pais de recém-nascido. No início, né? No início, é. Não tenho expectativa... Às vezes é só peito mesmo, né? Exato! Não, o que eu tô querendo dizer é, não tenho expectativas grandes de que esse bebê vai dormir no berço sozinho, gente. Ah, sim! Isso não vai acontecer recém-nascido. Claro que é interessante. Ah, não desacontece, mas é. Se esse bebê tá sonolento e a gente consegue colocar no berço, é uma das formas que a gente pode apresentar e é maravilhosa pra ele adormecer. Agora, o que eu quero é que a expectativa esteja dentro da realidade. Fazer isso algumas vezes, vocês vão conseguir. Todos os sonos e todas as sonecas, isso é irreal, tá? Isso praticamente não existe. Existe com técnicas radicais que eu não indico usar. Técnica radical de deixar o bebê sozinho chorando, não. Quando a gente vai trabalhar o sono, lá na frente, esse bebê tem alguma questão de peito muito forte, que só consegue dormir dessa forma, pode haver contestação, sim, tá? Mas sempre juntinho dos pais. Técnica de deixar o bebê sozinho num canto chorando e a gente lá fora, não é legal mesmo. Não sei qual é a mãe que consegue, né? Ô, Fábio, ainda falando sobre essa questão de tentar identificar quando que é fome, quando que é sono, e sincronizar estes dois processos de aprendizado da mãe e do bebê, o que eu acho legal também, que se eu fosse gestante aqui e estivesse ouvindo, gostaria de te ouvir falar, né? Os sinais da fome do bebê e da necessidade de mamar por fome, ou seja, a necessidade básica de idas no peito, né? Eu já falei aqui e vou falar de novo. Geralmente é um bebezinho que está acordando, depois de uma soneca, abre a boquinha, faz busca, né? Pegou no colo, ele já automaticamente vira o rostinho, começa a fazer movimentos com a linguinha. Esse é um sinal inicial da fome, o bebê não está chorando, não está irritado, ele só está mostrando assim, ó, ei, me pegue e me bote no peito, que eu estou bem tranquila ainda, e você vai conseguir me posicionar aqui, eu vou mamar bem de boa, e não estou mais com soninho. Mas e o sinal do sono, né, Fábio? Quais são os sinais do sono? Porque assim, a gente pensa que quem está com sono vai dormir, fecha o olho e dorme. Mas não é bem assim com o recém-nascido. Se eu não sei o básico que é isso, identificar o quê que é o quê, tem outras questões, né, dor, enfim, desconforto, fralda suja, mas nós estamos falando de sono e amamentação. Se eu não sei identificar isso, e assim, ó, até para gestante, essa informação é valiosa, né, Fábio? Então fala aí qual é o sinal de que o bebezinho, ele, né, está de fato com sono, e que eu preciso colocar para dormir. Essa pergunta é maravilhosa, né, Rô? Lembrando que todo recém-nascido, recenzinho nascido, dorme muito, dorme praticamente 24 horas, tá, gente? Ele deve dormir bastante. E à medida que ele vai desenvolvendo, vai evoluindo, ele vai começando a ficar mais tempo acordado. Um dos sintomas, um dos sinais, desculpa, mais claros do soninho, é o bocejo, que todo mundo conhece, né? Então eles começam a mexer a boquinha de um lado para o outro, e aí começa alguns a ficar mais, mais agitação nos bracinhos, outros começam, outros, dependendo do temperamento do bebê, tá, gente? Isso é bem importante. Alguns vão até chorar, porque demorou, a gente demorou para atender esse sono, a gente não viu o primeiro sinal, outros, eles vão ficar assim, ó, parados e olhando para o nada. Paradinho, com o olho vermelho, estralando já, prontinho para ir para o soninho. É importante que ele esteja bem alimentado nessa hora, porque do contrário, a gente não vai conseguir ajudar a dormir sem ser no peito, né? Então isso é bem importante lembrar. Gente, e tem bebês... Na dúvida, bota no peito, né? Na dúvida, bota no peito. Na dúvida, bota no peito. Pular mamada não dá, né? E tem bebês também que não apresentam sinais de sono. E esses são os bebês. Se bate um bebê que não apresenta sinais de sono com um temperamento muito calmo, é um bebê que pode passar o dia inteiro assim, ó, sem chorar, sem isso, sem aquilo. Aí chega às cinco da tarde, ele desespera. Ele fica até às sete chorando. A cólica do final do dia, né? A famosa cólica do final do dia. E que todas as mães acham que não tem leite nesse horário. e dão fórmula. Exato. Exatamente. Ah, e outro assunto divino, Fábio. É, o outro já... A gente vai ter que fazer... Falta oito minutos. Vamos fazer assim, ó. Vamos combinar, porque assim, ó, deu sucesso aqui na nossa live. Acho que a gente vai ter que... A gente vai ter que fazer mais. Eu acho que o seguinte, vamos deixar os temas seguintes para uma próxima live, né? Tá, claro. Eu acho que assim, ó, vale muito a pena. Com certeza. Até pra gente poder responder algumas questões aqui, né, Fábio? Porque eu vi que as gurias estão perguntando bastante, né? Exato. Não, pode falar, pode falar. Depois vão dizer assim, ó... Ah! A inscrição é isso? É, eu também acho. Perguntei e não me responderam. Saí do dia. Ah, Rosane e a Fábio... Ficaram só falando as duas e não responderam, né? Meninas, vamos interagir com essas gurias. Ah, eu tô muito feliz de tocar a ficha nesse projeto meu de ativar redes online, de botar esse meu conhecimento que eu tenho de anos aqui. Ah, e essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu acho que eu vou responder essa pergunta. Posso? Tá. Dá um mamar às 11 horas com ele dormindo, se ajuda a mamada dos sonhos, a tão prometida mamada dos sonhos. O que que eu acredito, tá? A Grazi foi a Grazi que perguntou. Grazi, eu cuido muito com a mamada dos sonhos. Por quê? Porque geralmente o bebê começa a esticar a primeira etapa do sono. Naturalmente. Isso é um ajuste do relógio biológico dele, onde ele consegue no primeiro momento esticar 4 horas, aí mama e de 3 em 3. Aí depois estica 5, mama, de 3 em 3. Aí estica 6, mama, e assim vai. De 3 a 4, né? Depois vai aumentando. Se esse bebê naturalmente faz isso, por que que eu vou inserir uma ação no meio do meu relógio biológico que está funcionando naturalmente pra ele dormir, pra que ele estique mais horas, né? Eu prefiro deixar que o natural aconteça e não interferir, porque muitas vezes o bebê, ele já dormiria bem, mas a gente intervém pra achar que ele vai dormir melhor. Caso a caso, né? Isso é uma escolha da família. Eu acredito, eu prefiro trabalhar com o natural, eu, Fabiana, tá? E não intervir no meio do sono do bebê, mesmo que ele acorde depois e mame e vá fazer as horas seguidas dele depois. É o que eu indico, tá? Então, cada família faz do seu jeito. Tem uma mãe aqui desesperada que é a Vicky. Ela diz que o Miguel está com um ano... A última pergunta que a gente vai responder, tá, meninas? Infelizmente. Está com um ano e oito meses, ainda acorda de madrugada de uma a doze vezes. Cacacá, diz ela. Está rindo de nervosa, né? Leite materno nunca tomou uma madeira. É normal acordar de uma a doze vezes com um ano em oito meses? Não, né? Mas a culpa sempre é da teta, né? A culpa é da teta, hein? Não, não é não. Olha aqui, Vicky, o dia precisa estar ajustado e tem diversas questões que eu analiso do dia para depois, então, poder trabalhar à noite. O bebê precisa aprender a dormir de outra forma. Se ele não aprender a dormir de outras formas, ele vai seguir acordando nessa instabilidade. E é isso que a gente precisa trabalhar. Isso é fundamental, tá, Vicky? Vicky, procura, meninas, vamos lá, então. Vamos encerrar porque daqui a pouco vai fechar. Vamos lá. Meninas, procurem ajuda da FAB, né? Especialista em sono. Ela vai ajudar muito vocês. Olha só. Livre demanda não é para todos sempre, tá? Acordadas noturnas não é para todos sempre. É uma condição que não é. Até um aninho até é esperado, mas depois de um ano a coisa já dá para dar uma melhorada, tá, meninas? Compartilhem, convidem as amigas, as gestantes para se informarem sobre esses processos amamentação, sono. Eu e a FAB vamos programar novas lives sobre sono e amamentação porque tem tudo a ver. Nove segundos, FAB! Tchau, meninas!